Sim Notícias, oferecimento Linhares Online, conectividade e soluções. Hotel Ibs Style, sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos, realizar sonhos é o que nos move. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. O nosso Sim Notícias começa mais uma vez trazendo os principais destaques de Linhares região. Você confere na edição desta quarta-feira. O preço médio da gasolina em Linhares caiu para alívio dos consumidores. Está no Serviço Médico Legal do município, o curso do homem morto a golpes de faca em São Mateus. Beneficiários do programa Bolsa Família estão sendo chamados para avaliação obrigatória de saúde. Aprovados no concurso da Prefeitura de Linhares para o cargo de motorista estão sendo chamados para o teste de direção veicular. IBGE abriu vagas em Linhares para concurso nacional. Nível do Rio Doce, chega a cota dos 3 metros e famílias voltam para suas casas no Olaria. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TVC Linhares, seu canal local. Consumidores de Linhares começaram a perceber uma pequena redução do preço cobrado pelo litro da gasolina na cidade. Os postos aqui no perímetro urbano da cidade reduziram cerca de 40 centavos o litro nesta semana. Depois da queda do preço do barril de petróleo, era de se esperar que os combustíveis também ficassem mais baratos. E nessa semana, finalmente essa diferença de preço chegou ao consumidor final. Nos postos aqui de Linhares, a gasolina que custava cerca de R$ 4,79, agora pode ser encontrada por R$ 4,29. Esse empresário, que tem uma frota de carros, utiliza cerca de 3 mil litros de gasolina por semana. Para ele, a economia será muito grande. Essa baixa de 40 centavos é muito importante para o consumidor, principalmente eu que tenho um consumo alto de combustível mensalmente. Sem dúvida, a cresce melhora a economia de quem usa. O Wellington leva o combustível para algumas comunidades rurais. Para ele, essa pequena queda de 40 centavos no preço deve fazer uma boa diferença no bolso. Muito bom, muito bom. Tirou do meu bolso todos os empresários, R$ 10 centavos cada um, vai embora, né? Então baixou um pouco, baixa mais ainda. A gasolina faz R$ 2,00 aqui em Linhares e os outros lugares estavam tudo, entendeu? R$ 2,00 e pronto, acabou. Lá fora é R$ 10 centavos a gasolina. E aqui está quase R$ 5,00, não tem condição ainda. Absurdo. Positivo, positivo. Agora, a esperança do consumidor é de que o preço continue baixando. Está aí. Apesar da redução, o valor ainda continua muito alto para a gasolina, mas já é um consolo, né? R$ 0,40 centavos. Condutores de veículos aprovados no concurso da Prefeitura de Linhares estão sendo chamados agora para o teste de condução veicular. Já estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo IBADE a lista de convocação para a prova prática do cargo de condutor de veículos. As respostas aos pedidos de revisão e o resultado final da prova objetiva referente ao concurso público da Prefeitura de Linhares também estão. A prova prática será realizada neste sábado, dia 14 de março. Nesta etapa, participarão os candidatos aprovados na prova objetiva dentro do quantitativo de 10 vezes o número de vagas para o cargo, além de todos os candidatos que concorrerem às vagas destinadas à pessoa com deficiência. Os resultados podem ser acessados por meio do link disponível em www.ibade.org.br Os candidatos também poderão obter mais informações do concurso público da Prefeitura de Linhares por meio do telefone 0800-668-2175 e pelo e-mail atendimento-ibade.org.br ou ainda no posto de atendimento instalado na sede da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, no bairro Novo Horizonte. Está no serviço médico legal de Linhares o corpo do homem morto com um golpe de faca em São Mateus. Washington Pinheiro da Silva, de 36 anos, foi encontrado nesta manhã no bairro Morada do Ribeirão. Ele foi atingido por um golpe de faca no peito e morreu no local. Ao lado do corpo foi encontrado um cachimbo usado para o consumo de crack. Há relatos de que Washington praticava pequenos furtos no bairro e arredores, o que não foi confirmado pela polícia. Beneficiários do programa Bolsa Família estão sendo convocados agora para a realização do acompanhamento em saúde obrigatório no primeiro semestre deste ano. Os atendimentos vão até o dia 31 de março em todas as unidades de saúde. Quem não comparecer corre o risco de perder o benefício. O acompanhamento de saúde começou nesta segunda-feira e todos os beneficiários do Bolsa Família estão convocados. Na realidade, esse acompanhamento a gente faz uma intensificação no que tande, o acompanhamento na parte da saúde dos beneficiários do programa do Bolsa Família. Então, todos os beneficiários que fazem uso desse benefício, eles têm que se dirigir às unidades de saúde de referência ou aqui mesmo, ou NAPS, para estar fazendo esse acompanhamento duas vezes ao ano. Os atendimentos acontecem nesta sala do programa de alimentação e nutrição. E se você for um dos beneficiários, é melhor se apresentar, afinal, o acompanhamento é obrigatório. Sim, ele é obrigatório. Caso a pessoa possa não ir, deve-se procurar uma unidade de referência, ou aqui mesmo no NAPS, para estar fazendo esse agendamento posterior. E se porventura ele não fizer o acompanhamento, pode vir sofrer penalidades, como mesmo a queda do benefício. Além do NAPS, outras unidades de saúde também estarão atendendo aos beneficiários. E o prazo é até o dia 31 de março. Onde cada bairro, cada unidade de saúde de referência do bairro e do paciente, tem uma data previamente agendada e informada à população. E nós aqui do núcleo de referência, do programa do SISBAN, a gente também mantém esse acompanhamento do dia 9 até o dia 31. Valendo também ressaltar que é importante, quando o usuário procurar o serviço de saúde, ir acompanhado do cartão do SUS, que é de suma importância. O cartão do benefício, além do cartão de vacina, porque a gente confere a situação vacinal desse nosso paciente. E também, se a mulher estiver grávida, o cartão de gestante. Agora a gente vai ver como fica o tempo nesta quinta-feira, em toda a nossa região. Veja aí. E a gente, a quinta-feira vai ser com céu encoberto e chuva ao longo do dia. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 22 e máxima de 28. São Mateus, com mínima de 20, máxima de 29. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima de 31 graus. A seguir, você vai ver que o IBGE abriu um concurso nacional com várias, né, dezenas de vagas também aqui para o município de Linhares. É daqui a pouco no retorno, depois do intervalo. Bom, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abriu um novo concurso e tem vagas para Linhares. Confira esta e outras informações em um rápido giro de notícias. Para quem busca por uma oportunidade de trabalho, esta é a chance. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Para Linhares, foram abertas 170 vagas para cargos de níveis fundamental e médio. As inscrições vão até o dia 24 desse mês e podem ser realizadas através do site do Sebrasp. Terá início, na próxima semana, o primeiro ciclo de encontro de diretores da rede estadual de ensino. O encontro é realizado duas vezes ao ano e aqui no município de Linhares, a reunião será na segunda-feira, dia 16. A pauta desse primeiro encontro será compromisso com as metas e será ministrada pelo secretário de Educação, Vitor Amorim de Ângelo. Nesta quarta-feira, foram distribuídos uniformes em mais de 19 escolas da Prefeitura de Linhares. Os kits estão sendo retirados pelos pais dos alunos e a previsão é de que até maio, 27 mil alunos estejam com uniformes novos. Uma das escolas atendidas foi o CEM Amigos do Saber, localizado no bairro Planalto. É isso aí. E a Rede Sim reuniu empresários, autoridades e colaboradores para apresentar seus novos programas e a nova rádio que vai ao ar ainda neste mês em Guarapari. A emissora da Cidade Saúde faz parte da Rede Massa de Rádios. A noite de festa reuniu empresários, profissionais do mercado publicitário e autoridades, todos juntos para celebrar as novidades da programação da Record News Espírito Santo e da Rede Sim, que estrearam na última segunda-feira. O programa Em Destaque, com Fabiano Rossi e o Inove-se, com Charles Souza. A ideia é a gente contar outro lado do empresário, outro lado do político, como é a vida dessa pessoa fora do lado público dela. Então, vamos contar boas histórias, vamos mostrar o trabalho dessas pessoas. Na estreia a gente recebeu o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, contou um pouco da sua trajetória, sua história de vida. O programa Inove-se é uma conquista de todos nós, é um projeto que a gente está desenhando há meses. Então a gente juntou esse time de mulheres maravilhosas para a gente trabalhar com uma proposta bem inovadora para a grade da Record News. E é um sonho que a gente está realizando aí. Também estiveram presentes, na noite de celebração, as apresentadoras do programa Vamos Juntas, que desde o ano passado levam informação e um bate-papo descontraído nas nossas noites. Estamos muito felizes de fazer parte desse momento da Record News, né? De investimento em programas locais, programas relevantes. E a gente aproveita para convidar vocês para assistir o Vamos Juntas, né gente? Vamos fazer aquele tradicional já chamado, né? Vamos Juntas! Toda quarta, às 10 da noite, esperamos vocês. A noite de hoje também está servindo para celebrar a chegada de mais uma rádio à nossa rede. É a Rede Massa FM. Eu estou aqui com o Adriano Guimarães, ele vai explicar um pouquinho para a gente qual a característica desse sucesso que é a Rede Massa. Vocês já estão em oito estados, é isso? Isso, exatamente. Em oito estados, aqui será o oitavo, né? No Espírito Santo e a quadragésima segunda emissora da Rede Massa. Nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estamos no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia e agora aqui no Espírito Santo. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também foram as últimas emissoras que nós inauguramos agora recentemente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São muitas cidades já, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da característica da Rede Massa, né? Onde está a Massa Sucesso? Isso, é uma emissora popular, predominantemente o sertanejo na programação, mas é uma emissora voltada para quem gosta de muita música, para quem gosta de alegria, não tem tristeza na rádio, muitos prêmios. Isso também o pessoal vai sentir essa diferença, que é uma emissora muito ativa na questão de premiação e graças a Deus, hoje, aonde a Massa entra, ela é primeiro lugar de audiência. Para o diretor-geral da Rede Sim, João Rezegue, a Rede Massa chega para somar. A gente tem total convicção que fez uma aposta certa, né? E eu acho que a gente está abrindo as portas, né? Para eles aqui no estado, vamos fazer esse case em Guarapari e provavelmente no futuro vamos ter outras emissoras Massa dentro do nosso portfólio. O Jornal Online e C Notícias também está de cara nova, mas dinâmico, moderno e claro, com informação de qualidade. Significa a gente estar mais próximo dos internautas, das pessoas, de todo o Espírito Santo. O C Notícias, ele está mais dinâmico. Foi pensado com muito carinho. Ele é um site que hoje dá muito espaço para todas as regiões do estado. Então é possível a gente acessar e ter todas as notícias e ter uma grande convergência de todas as mídias. Então a televisão acaba cobrindo em outras regiões e aí a gente tem todo esse conteúdo reaproveitado no site e também com conteúdos próprios. Então o site está bacana, está dinâmico, está fácil de acessar e a gente tem muito orgulho de nessa noite estar levando mais espaço para a comunicação do Espírito Santo. O presidente do grupo Sim, Rui Baromeu, comemorou o bom momento da rede. O novo portal da rede Sim veio para combater, veio para ser um portal grande. Ele já é, mas vai ficar muito maior. Eu estou muito feliz por estar nos unindo à rede massa, quer dizer, é um veículo que realmente é da massa, é um veículo do povo e vindo fazer uma parceria com a rede Sim. Nós ficamos felizes, nós vamos iniciar pela cidade de saúde e vamos fazer uma sequência dentro do estado do Espírito Santo. Então isso é de deixar a gente muito animado. Nós temos a televisão, estamos tendo uma notícia da rede Sim com a Fox, quer dizer, é só notícias agradáveis. Muito bacana, parabéns aos colegas aí que vão tocar em frente os novos programas, esses novos projetos na grade de toda a rede Sim. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Na Arábica Tipo 6, R$ 504,00 a saca. O Arábica 7, cotado a R$ 385,00. Já o Conilô Tipo 7, está valendo R$ 308,00 a saca. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere os destaques do nosso esporte. De volta com o nosso Sim Notícias. As famílias que estavam fora de suas casas por conta da cheia do Rio Doce, enfim, começaram a retornar para as moradias. O Rio está com nível abaixo da cota de atenção na casa dos 3 metros. As famílias desabrigadas são do Olaria. Ao todo, são 44 pessoas que estavam no ginásio do bairro Conceição. Elas chegaram ao ginásio no dia 13 de março e ficaram até hoje aguardando, então, o momento para retornar para as suas casas. E para fechar o Sim Notícias de hoje, veja agora os destaques do nosso esporte com a Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. H e E Esportes. E Central. Bikes e Motos. Uma boa notícia para as mulheres no seu mês de aniversário. Março é o mês de aniversário das mulheres. E o presente já começou desde antes do Dia Internacional da Mulher e continua agora. Que presente é esse? Trata-se do curso de graça de defesa pessoal para mulheres. E vai ser lá na Academia Maguila Tim, no bairro Interlagos. Ali próximo a... como é que é? Que frango! Isso! E vai ser no próximo sábado agora de 14 às 17 horas. As instrutoras são as lutadoras Duda Gonzaga e Paloma Moratti. Então tem tudo a ver com artes marciais, só que para a sua prevenção, para a sua defesa. É uma ótima dica para as mulheres que querem se prevenir contra agressões físicas e também para não serem a próxima vítima. Pois é, como recomenda a organização deste curso. Lembre-se, é 0800, é tudo de graça. Está na tela aí o telefone para você? Liga! 9-99-04-7000. Afinal, não é todo dia que tem um curso assim 0800 não, hein? Vamos para lá. Obrigado, Altemar. Até amanhã. Bom, o nosso Sin Notícias de hoje está terminando. Obrigado a você que sempre acompanha também nossas redes sociais. Acesse lá no nosso Instagram, Facebook. No YouTube você pode rever nossos vídeos, dar o seu like, compartilhar nossas reportagens. O WhatsApp é o 996-224-547 e o telefone da redação 3373-2000. Até o próximo encontro. TV Sirinhares, seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho